Tudo bem, agora eu vou começar a criar equações. Vamos supor que eu queira dar uma aula e essa aula é a aula de probabilidade, tudo bem? E aí, bom, no caso da aula de probabilidade, eu vou ter que colocar algumas equações. No caso de probabilidade, eu não tenho muitas equações, mas eu posso extrapolar um pouquinho e posso começar a fazer. Então, se sempre, tá, que vocês tiverem caixas de texto, vocês podem escrever o que vocês quiserem na caixa de texto, tá? E aí, aqui vai vir quem é, eu não sei quantas pessoas temos aqui, quem é adepto a fazer apresentações usando o Latex e quem não é. Não sei se alguém que tá aqui, inclusive, sabe o que é o Latex e se sabe que, mesmo sabendo o Latex, existem as apresentações no próprio Latex. Tem um pacote lá, a apresentação, que a gente usa chamado Beamer, tá? Então, essas apresentações que você faz no Latex, tá, elas ficam padrões, elas ficam bem legais, tá? Mas elas ficam restritas, vamos dizer assim, a certos efeitos, tá? E é por isso que eu venho pro PowerPoint. Por quê? O que que acontece? Aqui, eu tenho que colocar uma equação. Então, eu vou fazer o seguinte, ctrl-c, ctrl-v no texto. Dupliquei ali o Júlio Lombardo, tá? Deixa eu tirar o itálico, tá? Deixa eu colocar branco. Isso aqui eu posso colocar a cor que eu quiser. E eu vou colocar aqui uma equação muito, mas muito, muito simples, tá? Eu vou colocar aqui a igual a b, tá? Vou colocar a minúscula, tá? Tudo bem? A igual a b. Isso aqui não tá no modelo de equação, tá? Que é o modelo de equação, aquela fonte padrão de equação que a gente tem, que a gente usa Latex, tá? Deixa eu até aumentar a fonte aqui. Deixa eu botar uma fonte 54. Não quero que seja grande, mas agora eu quero que seja grande só pra gente dar o exemplo daquilo que eu quero dar, tá? Então, a igual a b, por exemplo, tá? Quando eu tenho esse a igual a b e eu quero transformar ele em equação, eu tenho várias opções. A primeira delas é clicar nele, tá? E eu botar aqui Inserir. E lá no Inserir vai ter um pi escrito Equação, tá? Se eu clicar ali, eu vou transformar aquele a igual a b em equação. Tudo bem? Aí ele faz essa porcaria, desculpa o termo, tá? Que ele faz aqui. Ele clica lá, digite Equação. E ele não deletou o a b e ele ainda clicou pra digitar a equação antes. Então, é meio ruim, tá? Eu não gosto muito disso. Deixa eu dar um Ctrl Z, tá? O que vocês podem fazer é selecionar o a b e aí clicar em Equação. Aí ele fica com a letra correta da equação, tá? E aí ele tá ali com fonte de equação. Tudo bem? Já vou chegar na parte do Latex, tá? Então, isso é muito simples, obviamente. A igual a b é uma equação qualquer, tá? Não tá envolvendo aqui termos, por exemplo, não envolve uma integral, uma fração, enfim. Várias coisas aqui, tá? Mas o que acontece? Bom, tá aí o meu tempo. Outra coisa que eu poderia fazer, deixa eu repetir o processo, tá? Ctrl C, Ctrl V aqui. Como se eu tivesse tudo de novo. A igual a b, tá? Deixa eu tirar essa cor verde, tirar o itálico, botar branco. Vou aumentar a fonte de novo. Qual era a fonte? 54. Então, eu vou lá clicar e vou fazer 54 aqui na fonte. Mesma coisa. Vocês estão vendo a diferença de um pro outro, né? Um tá com fonte de equação, um tá com fonte de texto, tá? Deixa eu botar a caixinha aqui, mais ou menos, do tamanho dele. Agora, o que eu quero? Vamos supor que eu queira fazer isso aqui de maneira mais prática, transformar em equação. Você seleciona e você digita Alt e mais. Pronto. Ele vai para as equações. Tudo bem? Ele transforma novamente em equação e aí você tem ali tudo prontinho, tá? E aí você tem todas as definições aqui. Você faz Alt e mais. Você clica aqui. Você está vendo aqui no painel. Você tem todas as definições. Você pode escolher uma fração, expoente, somatório e tal. E aí quem gosta e quem está acostumado com Latex, entra em parafuso aqui, entra em desespero. Porque sabe que se digita no Latex é muito mais rápido. Porque a pessoa já está acostumada, a pessoa já digitou, porque a pessoa sabe como é que é. Ou às vezes até tem um arquivo PDF de Latex, enfim, pronto e quer colocar essas equações nos slides, tá? Tá, não se assuste que tem uma maneira, né, para a gente não entrar em desespero aqui. O que a gente pode fazer? Primeiramente, quando você transformou em equação, você está vendo que tem um quadrinho ali. Eu tenho um cursor que está parado entre o A e o sinal de igual, tudo bem? E esse cursor que está parado entre o A e o sinal de igual, tá? Ele está ali numa posição, mas tudo ou toda a tua equação ou aquilo que eu tenho por equação está dentro de um quadrinho. Parece um quadrinho cinza ali, não sei se vocês conseguem ver isso, tá? Não é a caixa de texto. Tem a caixa de texto que está aqui, é um pouquinho maior, tá? E tem um quadrinho cinza. Tá, nesse quadrinho cinza é aquilo que é definido por equação. Se eu pegar o cursor e sair, ó, vou sair da esquerda do A, sair dele, agora ele está fora da equação, que caiu em minha caixinha cinza, tá? Então, se eu voltar com o cursor, voltou a caixinha cinza. Então, tudo que eu digitar dentro da caixinha cinza, se eu digitar, como eu digito usando o Latex, ele vai ler. Tudo bem? Por exemplo, se alguém quiser colocar aqui A ao quadrado, tá? Como é que é A ao quadrado no Latex? É só colocar chapéu 2. Ele simplesmente dá o espaço e ele coloca A ao quadrado. Então, não existe mais aquela coisa, ah, eu vou ter que digitar no Latex que é mais fácil. Não, você vai usar o mesmo lugar para digitar. Vou digitar, abrir uma caixinha, você vai colocar ali qualquer equação e você vai simplesmente fazer. Por exemplo, eu quero que B seja dividido por C. Se você for no Latex, talvez você use o comando frac, contra barra frac, mas aqui você pode colocar só a barrinha, colocar C, colocar espaço. E ele fica com B dividido por C, tá? Até vou aumentar a caixinha aqui porque aumentou a equação. Coloca lá de novo, estou dentro da equação. Eu tenho que estar sempre dentro da equação. Tudo bem? Ah, eu quero que seja menos, tá? Menos B sobre C, tá? Então, por aí, não tem nenhum problema. Você vai sempre poder fazer tudo o que você faz no Latex aqui. Algumas coisas são mais chatinhas, tá? Vamos dar uns exemplos aqui. Deixa eu apagar o B e C aqui, tá? E vou colocar aqui um exemplo de uma integral, tá? Não sei se alguém lembra aqui como chama a integral no Latex. Você vai colocar... Pessoal, se vocês não souberem o comando do Latex, não tem problema nenhum. Você vai, ó, faz conta que eu não sei. Você vai lá em inserir, você vai de novo na equação e vai ter vários exemplos lá. Ou você vai clicar na equação, tá? E ela vai te trazer aqui para todas essas coisas pré-definidas. Aqui, por exemplo, tem integral. Integral com começo, fim e meio. Integral indefinida, só com integrando. E por aí vai, tá? Integral dupla, tripla, integral circular. E por aí vai, tá? Então, isso não necessariamente é o fim do mundo não saber o comando. Só que se eu sei o comando, é muito mais rápido e fácil, tá? Então, eu vou fazer aqui um comando. O comando integral é contra barra int. Eu dou um espaço, ele vai criar integral. Tudo bem? Ah, mas eu quero, professor, uma integral que seja definida. Tá bom. Integral. Tudo bem? Aí eu vou colocar underline, quero que ela comece em A, ela termine em B. Aí, tá feio? Tá feio. Dá o espaço, ele termina o problema. Ele deixa integral de A até B. Aqui tá meio grande porque a fonte tá grande, tá? Então, qualquer coisa que eu faça no Latex, eu tenho como fazer aqui, tá? É óbvio que em termos de equação, tá, pessoal, não é tão perfeitinho como o Latex. Mas aí a parte legal é que eu consigo usar todas essas operações matemáticas aqui por meio de uma caixinha. Tem que só cuidar pra estar digitando dentro da minha caixinha cinza, tá? Tem que estar dentro da minha caixinha cinza. E aí eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, isso aqui é integral, de f de x, dx. Aí, claro, tem que sempre aumentar a caixinha pra não quebrar a linha, tá? E por aí vai, tá? Eu posso colocar aqui A maiúsculo, tá? Enfim, né? Ou posso colocar aqui o teorema fundamental do cálculo, f de B, menos, né? F de A. E aí posso sempre alargar a caixinha. Ele vai definir sempre pra mim como sendo isso aqui. Tudo bem? Então, qualquer equação dá pra fazer. Às vezes, tá? Se você tem, sei lá, eu quero digitar uma coisa muito... Uma letra grega, algo assim. Aí você pode sempre buscar aqui nessa outra caixinha, tá? Todas as opções tem aqui, tá? Você pode vir aqui, passar pra baixo. Aqui tem alfa, tem beta. Mas se você lembrar o comando, não tem problema nenhum. Por exemplo, ó, vou colocar aqui em vez de A igual a B, eu vou colocar alfa igual a beta. Eu lembro que o comando da letra alfa é contra barra alfa. Só dá espaço. Eu lembro que o comando da letra beta simplesmente quer ver contra barra beta e dá enter. Aí ele vai ler o comando. Eu vou ter alfa igual a beta, por exemplo. Tá? E assim vale pra qualquer outras funções. Por exemplo, gama. Gama, se não me engano, tem dois M's. Tá ali, gama. Ah, mas eu queria a gama maior, a gama maiúscula. Então você escreve gama de novo, só que maiúsculo. A primeira letra é maiúscula. Vai aparecer a gama maiúscula. Aí vai. Então eu sempre posso fazer esse tipo de coisa. Eu sempre posso usar o Latex dentro do PowerPoint. Tá bom? Então essa é uma das grandes jogadas, vamos dizer assim, uma das grandes coisas que eu posso fazer aqui. Então eu posso inserir. E por fim, não preciso nem dizer, né, pessoal. Tudo que eu tô fazendo aqui, de novo, me gera objeto. E todo objeto sofre tudo aquilo que eu tava falando antes. Sofre uma animação, sofre um deslocamento. Ah, eu quero que isso aqui venha, por exemplo, flutuando pra cima. Eu quero que esse aqui... Eu tô indo mais rápido aqui porque vocês já entenderam, tá? Eu quero que esse aqui apague da esquerda pra direita. Aí eu vou olhar meu slide. Como é que vai estar meu slide? Vai estar, ó, a primeira entrando, flutuando. E a segunda apagando da esquerda pra direita. Tá? E é claro, aqui eu tô usando aquele conceito de pedaço escuro, no caso, né? Slide escuro, perdão. Tá? Então isso é uma das grandes coisas que dá pra fazer aqui, tá? Então, beleza. Então eu consigo fazer essas colocações, adequações. Isso tá bem tranquilo. Não tem problema nenhum. Legal, né? E eu posso colocar qualquer equação mesmo, né? Só que algumas, infelizmente, você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Aí você vai ter que aceitar ou não, ou entender, estabelecer, né? A sua relação custo-benefício. O que que é melhor? Fazer uma apresentação um pouquinho mais legal, gastar um pouquinho mais pra gravar as equações, tá? Ou você simplesmente vai pegar e vai, como se diz, fazer tudo no latex, tá? E não vai dar bola pra essa coisa da apresentação. Eu vou dar um último exemplo aqui, tá? Só pra continuar. Vou dar um ctrl-c, ctrl-v. E vou deletar tudo, tá? Ó, deletei tudo. Quando eu deletei tudo, eu preciso deixar claro que ele deleta a caixinha. Aí, quando eu voltar a escrever, qualquer coisa, é como se fosse texto. Ele não tem mais a caixinha da equação. Se eu quiser trabalhar com a caixinha da equação, não tem problema nenhum. Então o que eu vou fazer aqui é uma coisa só pra mostrar como vocês podem dar um ctrl-c, ctrl-v do que vocês já tem pronto em latex. Tudo bem? Então, por exemplo, eu vou escrever aqui como se eu estivesse lá no latex, tá? Então aqui eu vou colocar, ó, a quadrado mais b quadrado, tá? Como se eu estivesse escrevendo no latex. Quem sabe o latex sabe o que eu tô falando. Aí aqui eu vou colocar c quadrado. Isso aqui é o pitágoras, tá? Aí eu vou colocar ponto e vírgula. Vou, sei lá, já que eu sou em probabilidade, vou dizer que a probabilidade de a... Vou colocar que a probabilidade de a é menor ou igual... Estou digitando como se eu estivesse digitando no latex, tá? Menor ou igual que... Maior ou igual que zero, menor ou igual que um. Tá? Então eu vou aumentar aqui. Então se você tem uma equação no latex, você vai lá e dá ctrl-c, ctrl-v aqui numa caixa de texto, ela vai cair aqui bem desse jeito que tá. Ah, mas isso não é o que eu quero. Eu quero a equação bonitinha, professor. Você vai fazer o seguinte, você seleciona tudo, que nem eu fiz antes, e aperta alt mais. A primeira coisa que ele vai fazer é transformar isso numa caixinha de equações, tá? Mas ainda não tá pronto. Por que que não tá pronto? Eu quero as equações prontas. É só você dar espaço. Por exemplo, chegou aqui, depois do 2, ó, dá o espaço, ele conserta. Depois do 2, dá o espaço, ele conserta. Conserta. Pra quem não lembra o que clac é lesc, né, ou less than, ou menor ou igual, tá? Tudo bem. Pronto, consertou tudo. Tá aqui as minhas equações. Então não tem mais desculpa, eu posso dar ctrl-c, ctrl-v lá do latex, tá? E posso trazer tudo pra cá e digitar tudo aqui. Tudo bem? Isso é uma maneira, tá? Uma das tantas maneiras que a gente pode fazer. A gente pode animar isso aqui, pode fazer isso várias vezes, né? Sei lá, fazer uma animação aqui qualquer, vou mostrar pra vocês. Vou dividir. Eu sei que não tinha usado ainda, né? Divisão. Então a divisão, ela divide do meio pras pontas. Então, vou colocar aqui pra vocês verem. Primeiro sobe, essa apaga, e essa aqui divide, tá? Do meio pras pontas. Tudo bem? Então assim, não tem mais desculpa. Latex, dá pra colocar aqui qualquer coisa, tá? Claro, se a sua equação for muito grande, você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Mas também não é nenhum problema, tá? Então assim, não tem mais de trabalho.